Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o conceito de a rinça. Você já ouviu falar desse termo? Legal. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Muitas pessoas que praticam yoga e meditação provavelmente já conhecem esse termo, que significa não violência, se a gente for traduzir ao pé da letra. A rinça é um conceito que vem das Upanishads, que são textos sagrados que remontam a muitos milênios e séculos antes de Cristo. Então, a primeira vez que esse termo foi mencionado foi no Upanishad, que são esses textos sagrados, também de boas éticas de conduta, etc. para com a humanidade e para com todos os seres do planeta. Então, a rinça é um dos principais conceitos do yoga, que significa não apenas não matar, já que ele está ligado à não violência, mas é você também estar em harmonia com o seu modo de pensar, falar, agir. Mahatma Gandhi foi a primeira pessoa que, na verdade, trouxe esse conceito para o Ocidente, que popularizou um pouco mais no Ocidente. Mas Martin Luther King, que também lutou incansavelmente pelos direitos das pessoas negras, também conhecia esse conceito de a rinça e esse conceito estava incorporado nos discursos de Martin Luther King. E quando a gente fala em a rinça, não violência, é claro, você não machucar o outro com pensamentos, palavras e ações, mas também se colocar no lugar do outro. Então, é empatia também, né? Esse conceito de a rinça pode ser estendido como também um conceito de empatia para com o próximo. Ou seja, você se coloca no lugar do outro, vê que o outro também sofre, assim como você e como todos os seres do planeta, né? Também sofrem, sentem dor, sentem tristeza. Então, você vai agir de um modo diferente com as pessoas, já que todos nós sofremos, não é verdade? Então, você vai ser empático, vai ter uma linguagem mais afável ao falar, ou até a pensar, né? Uma linguagem afável também na própria mente, né? Só que, claro, que esse conceito de a rinça, assim como todos os outros conceitos do yoga, precisam ser utilizados com equilíbrio. Nada você faz a ferro e fogo. Mesmo que seja algo bom, uma conduta ética, sempre há necessidade de se ter um equilíbrio, né? Então, essa vai ser uma sequência de vídeos que eu vou falar sobre os principais conceitos do yoga, que são chamados de yamas e niyamas. E o primeiro yama, que são condutas éticas para com a sociedade, o primeiro é a rinça, né? E o próximo será a satya, que é a verdade. Então, espero que vocês tenham gostado, façam um bom proveito de a rinça. Se coloquem no lugar do outro, né? Então, esse a rinça a gente leva para todas as esferas da nossa vida. A rinça na alimentação. A rinça no trabalho. A rinça na família. A rinça nos nossos pensamentos. A rinça na sociedade. Em tudo que você puder. A rinça nos seus estudos. Sempre, claro, com equilíbrio. Ok? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto